Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan e meu parceiro. Hoje, pessoal, vamos reagir ao melhor zeniato do mundo, mano. Dizem as más línguas e as boas línguas aí, que o cara é brabo, mano. Esse aqui é o The South Boss. Lembrando que vou deixar na descrição pra quem quiser acompanhar ele, beleza? Sem enrolação, bora lá, pessoal. Bora lá, nunca vi esse cara aqui, mano. Primeira vez só reagindo a ele. Olha lá, é live, pelo menos, hein? O cara vai tocar a musiquinha, mano. I got this. Ah, ele tá tocando aquela musiquinha. Tan, 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 tan. Da hora, mano, da hora. É massa, mano, esses caras que sabem, tipo assim, entende de piano, tá ligado? Ficar tocando essa musiquinha nesse pianinho é da hora. Beleza, pessoal, vamos ver, ó. Eu acho que ele é top 500, mano. Aqui já morreu, já. Olha lá, ó. Eu quero ver o que ele faz de diferente, pessoal, do... Do meu Zenyatta, por exemplo, tá ligado? Eu gosto de ver esses caras por causa disso, mano. O que eles fazem de diferente, tá ligado? Pra tornar eles os melhores... Com o personagem. Eu acho que esse servidor é o SA. Eita, pegou a Saúdo, mano. Caraca, mano, essa Saúdo aí matou dois ali já. Vamos ver, rapaziada. O que é que esse cara aqui... Por que ele é o melhor? Melhor, Zenyatsun. É que, tipo... Um negócio que eu vejo bastante do suporte é que... É raro ver um suporte muito diferenciado, tá ligado? Ele faz algo muito diferenciado. Por exemplo, a Moira, a melhor Moira do mundo, que é o Tesla. Eu não vi, tá ligado? Ele faz alguma coisa muito diferenciada. Tipo, pra fazer realmente ele... Sei lá, ser o melhor do mundo. Eu vi o que o pessoal falou que ele tem um monte de conta no Top Kings, né? De Moira. Só jogando de Moira. Esse cara aqui, parece que ele controla muito bem a mira do Zenyatta, velho. Ele controla muito bem a mira do Zenyatta. O Zenyatta é um... É o que mesmo, velho? Eu sempre esqueço, mano. É o... It's Khan. E tem o... Projet, né? É o Projet, o Zenyatta. E tipo... Projet não é tão fácil acertar. Você tem que saber um time certinho, tá ligado? Pra poder lançar as bolinhas. Pra acertar os caras. Isso que... Eu tô vendo que ele é bem diferenciado. A mira com o Zenyatta dele é muito boa. Ele tem muita noção... De como se jogar com o Zenyatta. O ruim do Zenyatta também, pessoal. É que é counter, mano. O burro do Zenyatta é counter, tá ligado? O Zenyatta, ele não tem... Um meio de... Se mover, tá ligado? Uma mobilidade. Não é isso. Ele, tipo assim... Tem que compensar a falta de mobilidade dele com DPS, né? Pra ter colocado esse chutinho dele agora. Que ajuda bastante. Mano, esse cara é meio doido. Nossa, mano. Ele empurrou o cara, velho. Pronto para ele de novo? Pronto para o jogador do ano. TSP. Ele empurrou o cara bem na hora que ele pulou. O Winton. Caraca, mano. Coitado do Winton, hein? Aí se fosse eu tinha ultado aí já, hein? Pra salvar o cara, se fosse eu. Tinha salvado o tiozinho. Então vamos ver, né? Quem sou eu perto do melhor Zenyatta do mundo aqui? Eu sou só o melhor Zenyatta do Brasil, né? Pra Zenyatta, tá ligado, né? Mas parece que ele segura bastante a ult, hein, velho? Ixi, aí já era. Ele tem que ultar. É que aqui ele tá sem counter, pessoal. Tipo, counter, eu digo, é flanco. Eles tão sem flanco, né, mano? Time inimigo. É tipo, ele consegue jogar mais tranquilo. O problema é quando tem flanco, rapaziada. Quando tem game, mano. Tem uns game que é muito chato, tá ligado? Só que esse cara, pelo que eu tô vendo pela mira dele, Mesmo se tivesse um game aqui, não ia dar tanta dificuldade pra ele, não. E lembrando também, pessoal. Eu pego partida aleatória, tá ligado? Eu achei, a primeira partida que eu achei do cara, eu já assisto. Eu não fico procurando a melhor jogada dele. Porque tem isso também, tá ligado? Tem cara que pega sempre as melhores partidas dos caras. Ou clipado, tá ligado? Um monte de clipada. Aí é pai, né, pessoal? Porque, por exemplo, eu mesmo faço muita jogada bonita. Se fazer o compilado da minha jogada bonita, pô, os caras vão pensar que eu sou uma lenda, velho. Mas isso aí é... Sei lá. É, sei lá. Faço umas três vezes, duas vezes, uma vez, uma partida só. Uma jogada muito bonita. É, mas parece que o diferencial desse cara mesmo é isso, pessoal. Ele tem muita noção de... De mira com o Zeny, velho. Muita, muita noção. E ele praticamente tá jogando meio livre aqui, hein, bicho? O DPS, o tanque, ele está bem melhor que o do inimigo. Olha o Widow, velho. Matou dois ali, já. Ah lá. Aí, pessoal. Tem outra coisa também, ó. Tem uma Widow, velho. E... O time inimigo nem se preocupou em pegar um DPS para counterar o Widow, tá ligado? No máximo pegar um Winston ali, velho. Mas só um Winston para counterar uma Widow, às vezes, né? Tipo assim, não dá tanto certo. É, ele realmente usa mais a WT dele para ser salvado do que para ajudar o time, mano. Duas vezes que ele e o Tokio vai para se salvar, praticamente. Para não morrer. É, agora já era, hein? Ah, que da hora, velho. Ele, tipo assim, ele sabe o time certinho, tá ligado? De empurrar o Winston quando ele vai pular. Aí ele pula, o Winston pula nele. Ele tá com o Winston para trás. Ele tá batendo o micro fruto aqui. E foi, mano. E foi, foi. O cara nem sabe o que tá acontecendo aqui. Ele morreu alguma vez, impressão minha. Ele não morreu nenhuma vez. E agora já era. Levou o Primal. Mano, o Winston basicamente chutou para matar ele, velho. Ué, Bubble. Bubble, velho. O que ele tá falando de Bubble aqui? Não tem? Zaryon. Bubble do 1, então será? Eita. No mesmo lugarzinho que ele morreu, hein? Peraí, eu quero ver o dano que ele tá aqui, pessoal. Acabando aqui. No vídeo, eu vou ver aqui rapidão. Quanto de dano que ele deu. Dano e cura, tá ligado? Tem que ser meio balanceado também, né? Não pode ser só full cura. Ou nem full DPS. Tem que ser balanceado. É, estão conseguindo dar uma conterada nessa rodadinha aqui, hein? Nessa esquininha aqui, o time inimigo. O Thor Bain tá bagaçando o Winton deles. Aí, não conseguiu fazer mais nada. Mas foi aí, acho que foi aí que o tanque ele trocou pra Junker Queen, que é um teto do tanque dos caras. Um teto do Winton. Aí foi. Aí, agora ele lutou pra salvar o time, ó. Ah, mas também, né? Se não tivesse aqui, você ia perder. Eita, quase se matou. Essa partida tá bem tranquila, né, mano? Tá estranha, porque esse Winton do time inimigo não tem nem skin, velho. Será que ele tá numa... Ele tá numa... Smurf? Porque o tanque inimigo não tem nem skin, mano. Pessoal, eu quero saber também de vocês, tá ligado? Vocês curtem vídeo mais inteiro, tá ligado? Igual eu faço, assim? Ou igual esse cara faz? Acho que é, tipo... Muito corte. É que ele também tá fazendo live aqui, né? Às vezes, olha lá, eles falam uns bagulho aleatório ou... Não falam nada na live, aí ele dá esse corte aí. Pode ser isso também. Ah, mas olha essa vida, pessoal. Ah, mano, olha essa vida, velho. Caraca. A Weedon dos malucos tá bagaçando, velho. E, tipo... Nem um counter, tá ligado? A Weedon tá jogando livre aqui, praticamente. Ah, pegou a meizinha agora, hein? Meizinha é boa, pessoal, contra o Weedon. Caramba, é uma vez só, rapaziada. Ele tá jogando bem livre, velho. Bem livre mesmo. E agora, o que ele vai fazer? É, agora só esperar o tanque, hein? Mas, tipo, só de ver aqui, pessoal... Nossa, dá pra sair... Não, nem sabia que dava pra atirar por esse buraquinho. Com o Zeny, né? Nossa, matou o cara ainda, velho. Até ele ficou... Tô assustado com essa kill aí. Essa aqui foi bonita, mas... Foi na cagada também. Ele tá dando muito dano, pessoal. Ele tá muito livre, mano. Muito, muito livre, hein? Tipo, o livre que eu falo também... É que não tem ninguém enchendo o saco deles, mano. Até agora, desde o começo da partida. Quem que encheu o saco dele foi o... O Winton, tá ligado? Mas o cara trocou o Winston agora. Agora, ele tá jogando bem livre. Quem tá sofrendo agora é o... É o tanque inimigo. Porque o tanque inimigo tá... Recebendo a orbe da Discord ali. O que é que é que é o tanque inimigo? É o tanque inimigo. Doton, doton. Quem que é o tanque inimigo? O tanque inimigo. Ele tá discordado. O tanque inimigo. Ele tá muito livre, mano, muito livre. É, pessoal, não tem o que fazer aqui, mano. Os caras bem cedo já, não tem o que fazer, mano. Eu bugou o negócio dele, mano, toda hora o cara se inscrevendo. Olha lá, ele pegou o Winton agora pra dar uma calterada, mas... Coitado do tanque dos inimigos ali, ó. O cara não consegue fazer nada, mano, porque ele tá levando muito dano. Agora foi, agora foi, hein, embalou, embalou. Ih, já era, mano. Olha aí, pessoal, ele tá livre, mano, ele tá livre, velho. Ele sabe muito bem se posicionar também. Ele se posiciona muito bem. Ele sempre fica lá atrás, ó. Voltou pra salvar a GG, encanharam. É isso, a prazerada é isso. Melhor zeniato do mundo, mano. O cara joga muito, joga muito. O diferencial dele é que ele tem muita noção, mano. Muita noção, pessoal. Ele tem muita noção de gameplay, muita noção de posicionamento. Muita noção de mira, tá ligado? Porque o zeniato não é fácil. Ele é um personagem que é... Esqueci de novo, mano. É um personagem que atira projétil, não é retescan, tá ligado? Você não crê que já chega o dano no cara automaticamente. Então, diferencial desse cara, realmente, que eu posso ver aqui, né? É a mira, posicionamento e... Ele também tava com um pouco livre aqui, hein, pessoal. Fala real, ele tava bem livre aqui nessa partida aqui. O time inimigo, ó. Nem tentou contra ele, velho. Ó, vamos ver agora. Cura 9k e dano 7k. Nossa, pra falar real, eu pensei que ele tinha dado mais dano, hein? Eu pensei que ele tinha dado bem mais dano, pessoal. Porque ele deu muito dano, ficou muito livre. Só que no final, ó, a kill dele ficou boa. Só que ele ficou muito livre, rapaziada. Uma morte, mano. Uma morte. Enquanto o outro cara do outro time lá morreu 12, 9 vezes, mano. Outro suporte do time inimigo. O cara tava muito livre, mano. Muito livre. Mas, pessoal, é isso aí. Melhor zeniato do mundo aí, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. E se quiserem que eu trago outro vídeo sobre, sei lá, alguma coisa sobre o Overwatch que eu reage a outra coisa, deixem nos comentários aí, beleza? Pra eu ver e talvez reagir. Pessoal, é isso aí. Fica um Deus. Até mais. Valeu, os Flosnois. E fui!